Este é o nosso compressor portátil. Novidade aqui no canal Alexandre XRE300, portátil leve e bonito. Para ligar basta soltar a mangueira aqui. Já acende o display com indicação de pressão em PSI. Temos aqui os controles. Na parte de cima você aumenta a pressão. Este é o ajuste para calibrar seu pneu. Agora que ele está parado aqui, ele está exibindo a pressão atual. Como não está conectado no pneu, está zero. Quando você ajusta, ele fica piscando. E este é o ajuste. Caso você conecte no pneu e ligue, ele vai até esta pressão. E no botão de baixo, você diminui a pressão. O ajuste, né? O ajuste de pressão que você quer. Já o botão de lado direito, você escolhe o modo. Então, pressionando uma vez, ele entra no modo bicicleta. E fica também indicando pressão em PSI. No modo bicicleta, o detalhe disso, dos modos, é que ele limita o range de pressão para evitar problemas no seu pneu. Por exemplo, em bicicleta, o mínimo, vamos descobrir aqui o mínimo, quanto é 30 PSI. E o máximo, pressionei e segurei o de cima, 65 PSI. Isto garante que na maioria das bicicletas, você não vai estourar o pneu. Coloca pressão demais. Pressionando novamente modo, aparece aqui o símbolo de uma pequena moto. Então, aqui você também tem ajuste, sim. E a indicação agora só é permitida em barra. Mas, ok. Então, o mínimo aqui é de 1.8 bar. Vou colocar aí na legenda o equivalente em PSI. E o máximo, pressionando o botão de cima e segurando, vai até 3 barra. Também você pode ver na legenda o valor em PSI. Pressionando mais uma vez o botão modo, aí aparece o símbolo de carro. O símbolo de carro também é indicação em barra. Você tem um range de, vamos ver aqui, também de 1.8 barra até 3.5 barra. Você pode ver aí no rodapé da imagem o valor em PSI. E pressionando mais uma vez, vai para bola. Aparece aqui o símbolo de bola e desta vez aparece a indicação em PSI. Em bola, vamos ver qual é o mínimo. Vou apertar aqui o botão de menos. Pronto, o mínimo é 4 PSI e o máximo 16 PSI. Pressionando novamente o botão bola, aliás, o botão modo, você volta para o modo manual. Esse modo manual é livre, você pode colocar a pressão que quiser, dentro dos limites do equipamento. Então, está a indicação em PSI. Pressionando o botão para menos, vamos ver até onde vai. Então, no modo manual o mínimo é 3 PSI e vamos ver o máximo. Acredito que seja 150 PSI, que é o limite desse equipamento. Pronto, no máximo 150 PSI. Ou seja, é um compressor de respeito. Apesar de ser portátil, usa bateria carregável. As baterias dele é de 7.2 volts, mas usa carregador de 5 volts. E qualquer carregador de celular, de tablet ou até mesmo a porta USB de um PC carrega esse equipamento. Claro que, se for um carregador de 2 amperes, vai carregar rápido. Se for um carregador a porta USB de um computador, vai demorar mais. Quando ele está ligado, acende esse LED. Esse LED indica também os níveis de bateria. E esse botão central serve para ligar e desligar o compressor. Esse botão da esquerda, ele serve para ligar uma lanterna. A porta de carregamento fica na parte de baixo. Para fazer reparos na estrada, caso você precise, você pode adquirir um kit semelhante a esse, nos principais sites de venda na internet. Com esse kit, você pode fazer o reparo no próprio local, com esses instrumentos. Tem vídeos mostrando como utilizá-lo, é bem simples. Com essa peça aqui, você vai reabrir o furo, porque ele precisa ter um diâmetro mínimo para inserir com essa agulha aqui. Com essa agulha aqui, você vai inserir esse macarrão. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aqui já vem cinco. Normalmente quando você compra um kit desse, normalmente eles oferecem uma outra cartela com dez ou quinze. Mas isso aqui é o suficiente para você fazer uma viagem e não ficar na rua. Eu comprei, pois eu faço algumas viagens, mesmo que não tão longas, mas eu passo por trechos longos em que não tem nenhuma moradia por perto, nem sinal de celular. Vem essa cola também, que você passa nesse macarrão, antes de colocar no pneu. É bem simples, não tem dificuldade, é muito intuitivo, mas tem bastante vídeo na internet, só pesquisar. E depois que fazer o reparo, aí completa, enche o pneu e calibra com o valor definido pelo fabricante da moto. Agora vamos ver o equipamento em funcionamento. Vamos calibrar o pneu da moto. Vou ajustar a pressão desse pneu para 42 PSI, que é o equivalente para piloto e garupa juntos. A pressão máxima 42. Então vamos pressionar o botão de cima. Observe que a indicação está em PSI. Então vamos ajustar para 42 PSI. Ok. E vou rosquear a mangueira lá na válvula da moto. Nesse momento, o equipamento já indica a pressão que está no pneu. No momento, o pneu está com 34 PSI. E vamos ligar o compressor para ajustar para 42. Você vai observar que quando chegar a 42 PSI, ele ainda vai demorar um pouquinho até desligar, para garantir que tenha realmente 42 PSI. Se você demorar, o pneu pode diminuir a pressão por algum vazamento na rosca da conexão da mangueira do equipamento. Se deve observar também que a mangueira fica ligeiramente quente após encher o pneu. Esse equipamento só tem a capacidade de encher o pneu, inflar. Ele não tem a opção de desinflar, de murchar o pneu. Por exemplo, caso o pneu esteja acima da pressão, por exemplo, estiver com 45 PSI e você queira baixar para 40, não tem como baixar usando ele. Você vai ter que usar a tampa da válvula da sua moto, colocar na ponta da válvula e pressionar para murchar o pneu. Depois, você vai rosquear essa mangueira na válvula para verificar a pressão aqui no display do equipamento. Se não obteve ainda a pressão desejada, murcha mais um pouquinho e verifica de novo. Normalmente, você vai murchar até ficar abaixo da pressão que você desejava. Então, você escolhe a pressão que você quer e completa. Hra. oras do tempo. Contact. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.